Ache alegria Diminui a confiança e certeza do amor que se dá A vida é linda, compreendida, quando o amor ao amor me chama Tem mais valor quando é vivida, ao lado de alguém que a gente ama Assim a vida tem mais sentido, expectativa e sensação Quero partilhar contigo o que eu trago comigo no meu coração O horizonte é largo e risonho, a vida é uma de ilusões Há de lutar pelo sonho que alimenta nossos corações Há que vencer barreiras de certeza, ter uma meta para alcançar Confiar na natureza, quando a luz brilha, deixá-la brilhar A vida é linda, compreendida, quando o amor ao amor me chama Tem mais valor quando é vivida, ao lado de alguém que a gente ama Assim a vida tem mais sentido, expectativa e sensação Quero partilhar contigo o que eu trago comigo no meu coração A vida é linda, compreendida, quando o amor ao amor me chama Tem mais valor quando é vivida, ao lado de alguém que a gente ama Assim a vida tem mais sentido, expectativa e sensação Quero partilhar contigo o que eu trago comigo no meu coração Quero partilhar contigo o que eu trago comigo no meu coração